Foi tão de repente que isso tudo aconteceu E agora eu faço plano sonhando você e eu O que ficou pra trás te fez crescer e teve fim Sorte a minha pois você tá bem melhor pra mim Tão linda, tão inteligente e educada Troco uma ideia e ainda tomo uma gelada Torce pro meu time mesmo quando tá ruim Joga um videogame e ainda quer ganhar de mim Tão linda, tão inteligente e educada Troco uma ideia e ainda tomo uma gelada Troce pro meu time mesmo quando tá ruim Joga um videogame e ainda quer ganhar de mim Pois é, agora é só dizer que me quer Já não suporto esperar Responde logo se vai ser Seu preto quer logo te amar Pois é, agora é só dizer que me quer Já não suporto esperar Mas responde logo se vai ser Sim, seu preto quer logo te amar Por que não vejo a hora de te ter comigo Conhecer sua família num almoço de domingo Com papai, mamãe e vovó Me olhando assustado pensando O que esse preto tá fazendo do seu lado? Calma, avó, que o tempo vai se acostumar Eu estudo, eu trabalho, sou um preto tipo A E por isso eu vim aqui hoje só pra perguntar E aí, a gente pode namorar? Pois é, agora é só dizer que me quer Já não suporto esperar Mas responde logo se vai ser Sim, seu preto quer logo te amar Pois é, agora é só dizer que me quer Já não suporto esperar Mas responde logo se vai ser Sim, seu preto quer logo te amar Na, 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 na é só dizer é só dizer eu gosto dessa música eu gosto dessa música isso aí tudo aconteceu isso aí eu passei muito por isso calma, calma